A gente tem a definição da alça positiva... A gente chama aí, a vínculo continua na zona... Não, não. A gente tem a intenção dele, eu devia deixar claro que... ... conseguiu julgar o processo. Há medo de calcular, não é? Assim? Não. Mas eu vou falar uma mensagem da Código para uma mulher que eu sei. Se isso não é, no ponto de vista, tudo me parece... Concentrando, como V. Exª, de que essa interpretação conforme... ... significa uma possibilidade de recurso a outros órgãos... ... de capacidade postulatória nos seus respectivos membros... ... um recurso em caráter tão supletivo quanto transitório e excepcional. E sempre a critério das pretas defensorias públicas... ... no uso de sua autonomia funcional e administrativa. Exatamente, como V. Exª. É... ... consta no dispositivo do meu voto. ... ... do ponto de vista da necessidade de sustentações orais e outros casos análogos, não serão chamados hoje. ... 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